Além do showzaço de logo mais à noite, amanhã tem a famosa Expo Solidária. A gente volta a falar com a repórter Priscila Andrade, que conta tudo pra gente. Qual a novidade desse ano, Priscila? Já temos lá no ponto? Agora sim, boa tarde de novo. Ai, era só alguém me falar que era pra sair lá da clínica de rodeio de Handshort. Priscila, voa, que você tem que falar sobre a Expo Solidária. Menina, se é pra falar sobre coisa boa, chegou voando, peguei a primeira bicicleta que eu encontrei, pronto, já vi. Agora cadê o dono? Ô menino, vem cá pra poder devolver sua bicicleta. Porque agora a gente vai falar de coisa boa. Expo Solidária, casa grande. A Expo, ela não é só uma festa com a sua magnitude. Muito obrigada, viu? Vem aqui, meu rei, pegar sua bicicleta, que eu peguei emprestado, viu? Foi só pra vir voando pra dar pra essa notícia aqui. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. A Expo, ela se preocupa em toda uma estrutura, principalmente pensando no próximo. E a Expo Solidária tá completando 18 anos, maioridade. E começa quarta-feira, amanhã. Ou seja, precisa pagar? Não precisa pagar. Sabe o que é um ingresso? Um quilo de um alimento não perecível. Tomar cuidado já pra não estar vencendo. E aí, só pra ter uma noção, ano passado foram arrecadados 11 toneladas de alimentos. E foram distribuídos pra 30 entidades aqui de Arassatuba. Deixa eu ver aqui, porque, ó, que vamos ver aqui pelos portões. Por exemplo, essa aqui é a entrada oficial da Expo. O povo chega aqui. Ó, a partir de amanhã, essa área aqui vai estar lotada de caixas pra entregar, pra receber os alimentos. Aí vai passar por um moço desse. Tudo bom? Tudo bem. Chegou aqui amanhã, é dia de ajudar o próximo. Ah, com certeza, né? Vai ser um sucesso, assim como foi do ano passado? Com certeza, né? E vai ter show do quê? Luiz Henrique? Luiz Henrique, é verdade. O pessoal de Berigo aí. Pronto, Luiz Henrique. Agora, tem uma outra dica bem bacana pra você, que vem aqui pra trazer um quilo, dois quilos, três quilos. É um quilo por pessoa, pra garantir a sua entrada. Tem também os portões abertos. Esses portões aqui da Expo, a partir do dia 10, 11, 12, ficarão abertos das 2 da tarde até as 5 da tarde. Porque a partir das 5, começa aí a cobrança dos alimentos. Mas se você quiser, não precisa esperar até esse tempo. É só entregar esses alimentos e aí garantir a sua entrada. Júnior, venha também. Júnior Mazarin, que é o nosso cinegrafista. Já tá com o seu leite, com a sua comida já pronta pra doar. Beleza. Eu também, porque também a gente já participa desse evento que, ó, pensa nos outros, é coisa boa.